Fala guitarrista, violonista, você que quer tocar o tema Dona Lee do Charlie Parker, passo para você aí uma sugestão de digitação, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Um abraço! Frase 1. É um, dois... Frase 2. Frase 3. Frase 3. Frase 3. Frase 3. Frase 4. Frase 4. Frase 5, que é igual à primeira. Frase 5. Frase 7. Frase 7. Frase 8. Frase 8. Frase 8. Frase 8. Frase 8. Frase 9. 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 Legenda Adriana Zanotto